Dentro, ombro esquerdo, todo mundo, braço de dentro, no coração, de fora, no ombro de dentro, ok, nós estamos no coração, de dentro, coração, de fora, no ombro de dentro, também uma clássica, mais tarde, nós vamos talvez dançar um movimento inteirinho, agora, só a cura, parte da cura, muito bem, nós estamos, pelo menos, todos ligados ao coração, e tem gente que isso é um desenho do DNA também, que tem físicos aqui, o desenho do DNA. Ok, bom, todo mundo tem pé direito aqui? Só aqui. A gente já se tomou mal, não é? Vamos lá? Então vamos em três passinhos. Um, dois, três, um, quero, reposição do peito. E um, dois, sempre, direita, esteja, direita, esteja, direita, sempre, caminhando e refletindo. Caminhando, refletindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, e um, dois, três, pode ir. E um, dois, três. Eu posso subir? Vai aqui em meio. Amba. Amba. Não, vamos tentar fazer um passo. De fato, fazer um passo. Lá vai. E um, dois, três. Uau. E um, aqui também em princípio. Se fechar, vai desde o casinho para fora. Um, dois, três, quatro, cinco. Abre demais, não é? O que é fundamental nessa mancha, que a gente soma. Eu não estou assim, nada mais. Dá para entender? Sim. E desliga mais na porta. Vai. Sempre somando. Né? Pode até, que às vezes abre demais, ok. Tenta. E vai, 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 vai fazer a pressão para dentro. Lá vai, mais uma vez. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Podemos, se abre muito. É, aí tem livro dentro. Se cierra muito, podemos abrir o outro. Abre, abre, abre. E um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 2, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 4... 1, 2, 3... Amém. 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 Amém.